Fui pescar, sabotaram meu barco, lá no Oceano Índico, entre Moçambique e África do Sul. Quem conhece essa história? Quem chegou a ver na televisão que eu tinha morrido na época? Levanta a mão. Mas você viu isso aí esses dias também, não viu? Quem viu uma notícia no dia 10 que o Valdemir e a Raquel tinham morrido e sobrou a Juliana e a Franceliá no hospital? Quem viu? Quem viu? Fofoqueiro. Morreu e sobrou para nós, filho. Sua mãe e a Juliana conseguiram uma vaguinha lá no sul, entendeu? E nós. Pai, que povo fofoqueiro. Você viu isso aí? Agora, o que deu notícia da minha morte na África foi o âncora da Rede Globo, não é verdade? Mas aí não foi fofoca, porque a agência lá da África passou para o Brasil, que eu tinha morrido no Oceano Índico. Porque por quê? Porque eles imaginaram assim, ele não vai sair mesmo, porque lá é um ninho de tubarões tigres e brancos. Aí eles dizem, eles criam lá, procriam. Então eu falei, não vai sair mesmo, vamos falar que ele morreu. Eu comecei a orar, orei, orei. Quando fazia nove horas que eu estava orando, nove horas, veio sobre mim a mão do Senhor. Falando de mim, agora o profeta, ó, ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele era um homem de oração. Você passou uma situação terrível um dia desses, e eu não estava lá. Mas a mão do Senhor estava lá. Você vai sair daqui, você vai para algum lugar que eu não conheço, ou você que está aí do outro lado. Eu só posso estar aí na imagem agora, mas eu não estou aí para te socorrer. Mas a mão do Senhor, ela cobre toda a terra. Quem é que já esteve em alto mar, levanta a mão, e não via a terra? Aqui é comum, aqui é normal isso. Aqui é normal, aqui é banhado, aqui é lindo esse lugar, né? Aqui você vai aqui pertinho, ali está o mar. Olha o que diz em Isaías 40. Quem na concha, no singular, olha, quem na concha de sua mão, mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Você já esteve diante de um rio, de uma represa, do mar? Diz a Bíblia que Deus botou as águas de todo o universo na concha da sua mão. Essa mesma mão, essa mesma mão, veio sobre o profeta Ezequiel, na fase mais difícil da vida dele. Você está vivendo uma fase difícil, tá? Você está lutando, né? Tem gente lutando contra um câncer. Como o padre estava, o bispo, leucemia. Tem gente lutando contra uma situação financeira ou familiar muito adversa e não tem quem possa socorrê-la. Mas a mão de Deus que cobre toda a terra vai livrar você dessa situação. Eu tenho lutado com todas as minhas forças, com toda a minha fé, e o que me mantém de pé é exatamente a mão do Senhor. Quando eu profetizo, eu não faço com base na minha capacidade, não. Eu não tenho. Eu faço confiando nessa mão que está onde eu estou. Que está onde eu oro. A mão de Deus está onde tem alguém orando, sabia? Por que que o bispo estava emocionado? É normal isso? Um líder da igreja católica testemunhar o vivo assim, numa igreja evangélica? Você já viu isso em algum lugar? A mão do Senhor, a mão de Deus. Nenhuma autoridade política ou judiciária ou eclesiástica vai te livrar vai te livrar em determinadas situações. Tem coisas que não nos são possíveis a não ser que a mão de Deus interfira. A mão do Senhor ela é mais forte que qualquer adversidade. Ela é mais poderosa que qualquer poderoso da terra. satanás foi precipitado quando era o Lúcifer pela mão do Senhor. Houve batalha no céu. eu estou vivo até hoje por causa da mão do Senhor. Quem é que sabe que eu fui alvejado por três tiros aqui e na Paraíba em Patos? Quem sabe? Quem sabe que eu sofri um naufrágio no Oceano Índico? Quem sabe que eu caí do edifício de oito andares? Quem sabe que eu fui vítima de mina terrestre lá na África? Quem sabe que alguém deu três faca unsada no meu pescoço em São Paulo? Por que que eu estou aqui? Por quê? Por quê? A mão de Deus. Você pensa que eu vim eu vim trazer alguma coisa boa para vocês? Não, 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 não. Eu só vim dizer para você que assim como está comigo lá essa mesma mão está aqui com você também sobre a sua vida. E os livramentos que Ele tem me dado Ele está dando a você hoje e aos seus. Quando eu vou no lugar eu não vou dizer eu vim trazer isso quem sou eu? Para trazer, levar alguma coisa? Vou trazer? Eu não vim trazer não já estava aqui o que eu estou entregando a você. O que eu entreguei a muitas pessoas agora há pouco já estava aqui com os bispos com os pastores com os obreiros é? Talvez eles não tenham percebido por isso não entregaram antes. Eu falei para o bispo Mourinho já estava aqui Jesus fez uma reunião com os discípulos com o povo num deserto e o povo já estava ali uns três dias escutando Jesus quase desmaiando de fome e os discípulos falaram assim Senhor em Orfio Senhor termina logo essa reunião tem gente que fala assim eu não entendo o bispo o pastor o padre faz a reunião em uma hora duas horas por que que o Volta Emílio demora três, quatro horas rapaz a de Jesus durava três dias qualquer hora eu não vou fazer três dias ainda é? O povo estava quase desmaiando eu não vou correr com a reunião quem quiser ir embora vai minha vida inteira é assim lá no Braz vai embora eu vou ficar aqui eu vou correr para quem? estou fazendo para Deus na verdade missionária Jesus estava lá no deserto o povo estava com fome aos discípulos Senhor despede esse povo para que indo às aldeias possam comprar comida Jesus falou não 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 dai vós mesmos de comer a eles olha lá Jesus porém lhes disse não precisam retirar-se ou seja não ter palpite na reunião não vou terminar a reunião vou dar uma pausa só vocês servem uma comidinha para eles aí aqui vai ser assim hoje mas é assim não né olha que legal tem gente que gosta de falar termina logo termina não chega perto de mim não não termina não Jesus falou não 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 dai vós mesmo de comer a eles olha lá e os discípulos olhando para si concluíram que não tinham que entregar o povo essa reunião vai abençoar muitos pastores é que as vezes o sujeito não tem a visão para enxergar o que está de posse dele ou que passa a estar quando ele recebe a unção de Deus eu falei para o bispo Maurinho off assim falei bispo ao vivo quantos pregadores quando a mãe falou meu filho é mudo há cinco anos quantos pregadores teriam coragem de tocar na garganta e falar fala mudo só quem tem consciência de que os os cinco pãezinhos estão no bornar e os peixinhos se não tiver essa consciência não tem coragem de fazer isso aprendem isso é ó Jesus falou vocês dão comida para o povo o que é que os discípulos responderam filho não temos aqui senão cinco pães e dois peixes só que não era deles não era de um jovem que vivia no anonimato não era um Pedro da vida nem um Tiago nem um João era um jovenzinho que levou num bornazinho numa mochila você sabe o que é bornar? sabe? como é que chama aqui? nem é sacola não visar bisaco tinha um menino lá com o bisaquim dele os peixinhos estavam até azedos já descascando mas quando o senhor põe a mão é porque os peixinhos estavam ó tinha tinha dois peixinhos é isso filho? ó lá duas sardinhas pra caber num bisaco só sardinha né? cavalinho se for o atum que o vado do emiro pesca não cabe ó aí apareceu o jovenzinho lá o senhor eu tenho aqui meu lanchinho manda o povo sentar aí Jesus abençoou ergueu aos céus e mandou o povo sentar e começou a entregar pro povo quantos mil homens tinha ali filha? hã? peraí ó os homens presta atenção no texto os homens assentaram-se pois os homens é inúmero de quanto? tinha só homem ou tinha mulheres também e crianças mulheres e crianças também porque que a bíblia diz que os homens a sociedade da época era infinitamente mais machista não tinha esse negócio de cavaleirismo as mulheres sentam não os homens sentavam e as mulheres ficavam de pé 5 mil homens quase afora mulheres e crianças cada casa cada homem daqueles tinha pelo menos em média 5 filhos 5 vezes 5 você sabe quantas pessoas tinha ali? no mínimo no mínimo 30 mil pessoas no mínimo e os que comeram foram cerca de 5 mil homens além de mulheres e 5 mil homens quem é que tem mais de 5 na sua família? levanta a mão imagina aquela época hoje você ainda tem o programa do Valdemir o canal para assistir na época não tinha esse negócio não irmão na época tinha menino em todo canto da casa 30 mil pessoas alimentados com apenas 5 pãezinhos e 2 porque um que vivia no anonimato levava consigo os recursos que aparentemente não eram suficientes e não era mesmo você olha para dentro você olha para si e conclui que não tem recursos que não tem solução que não tem capacidade que não pode sair de uma situação adversa só que eu digo esses recursos estão com você a mão do Senhor está sobre a sua vida e o que você precisar a mão do Senhor vai lhe dar presta atenção voltando lá Ezequiel orou Ezequiel queria uma luz Ezequiel estava cansado de ser escárnio de ser humilhado zombado olha lá lá vai o profeta lá vai o profeta zombando dele aquele homem que profetiza na vida do povo olha a situação dele e ele não sabia mais o que fazer e o que esperar tem fases na vida da gente que os nossos pensamentos e sentimentos não conseguem nos transportar para um lugar seguro um lugar mais alto a gente só pensa vou perder a causa não tem remédio para isso não tem saída para aquilo não consigo pagar minhas dívidas meu filho não sai das drogas minha filha não sai do crime e assim vai não tem não tem não tem um horizonte sabe a gente não consegue ver o horizonte e o profeta estava desse jeito então eu eu não entendo muito bem as vezes a multiforme graça de Deus acho que o mundo inteiro não compreende tem coisas que Deus faz conosco quando estamos aflitos quando estamos desesperados esperando uma luz parece que o ambiente fica mais escuro e que a aflição aumenta mais ainda e que as notícias são mais terríveis ainda chegando para nós e o deserto fica maior Ezequiel orou pedindo luz pedindo solução pedindo saída de repente ele se vê num vale este vale parecia um cemitério de animais mas era de homens estava cheio de ossos secos sequíssimos o último estado do ser humano quando alguém está doente há uma correria uma luta busca por solução por resposta quando morre só resta sepultar enterrar só que depois que enterra aí vem os vermes e as bactérias da terra comem a carne comem os nervos os tendões e restam o que? os ossos que depois de muito muitos anos serão comidos também então os ossos era o estado do povo de Israel do povo hebreu que humanamente falando que para a ciência você acha que a ciência algum dia vai chegar a um ponto de fazer ossos reviverem nunca nunca porque a complexidade do corpo humano o corpo humano é complexo os médicos mais renomados do planeta não consegue entender bem o corpo humano ainda tanto é que eles morrem os médicos morrem também então já não havia nem uma célula viva já não havia sinal de vida nenhum e o profeta que queria ver uma luz um horizonte uma saída se encontrava no meio de um vale de ossos secos não sequíssimos é isso? mais do que secos então Deus perguntou filho do homem acaso poderão reviver estes ossos? Deus perguntou para quem? o profeta o profeta Ezequiel era menor ou maior que nós? vocês estão em dúvida? muito maior deixa eu perguntar para vocês povo de Deus Deus pode resolver os seus problemas? aí olha a sua resposta olha a sua resposta sim Ezequiel respondeu que sim não porque o estado dele era realmente irreversível não tinha solução para aquele povo não tinha não tinha esperança para eles nem mesmo um profeta que era muito maior que eu e você juntos conseguiu responder de forma positiva olha a resposta dele para Deus respondi Senhor Senhor Deus tu o sabes o Senhor é que sabe vocês não responderam que era eu que sabia se responderam logo pode Deus resolver a sua vida? sim porque o seu estado por mais difícil que seja ou que pareça não se compara ao que Ezequiel esperava de Deus as vezes nós esperamos que Deus nos coloque num oásis numa sombra com água fresca com auxílio e soluções por todos os lados e Deus nos coloca no meio de um deserto ou no meio de um vale de ossos secos muitas vezes e muitas fases da vida eu pedi Senhor me tira desta situação e Deus me colocou numa situação pelo menos cem vezes pior do que aquela que eu estava falei Senhor o Senhor não me ouviu o Senhor não me entendeu não não eu entendi mas eu pedi para o Senhor melhorar calma calma esta é a última parada no deserto é aquela é aquela que o faraó aparece com os soldados e o povo fala é o fim porque na frente tem o mar tem uma frase minha por aí rodando que diz assim se você parou no deserto agradeça porque a próxima parada é a terra prometida até os padres estão usando essa palavra agora jornalistas é presta atenção eu orei falei Senhor eu não aguento mais me tira dessa amanheci e a situação estava muito pior o que que eu fiz me matei saí correndo com o louco fugir para as cavernas não eu orei de novo aí o mar se abriu e os ossos começaram a receber carne e eu continuei profetizando e os tendões e os nervos também vieram depois a pele depois ele falou profetiza que o espírito venha dos quatro cantos eu aprendi com o Ezequiel Ezequiel falou eu não sei se pode não não sei se esses ossos podem reviver não o senhor sabe ele falou então profetiza então profetiza e ele disse-me profetiza a esses ossos tem tem horas que o bispo olha para o mudo assim ou cego não isso aí não pode se eu falar se eu falar isso na frente da multidão ao vivo igual lá no espírito santo botaram uma mulher morta na nossa frente e eu e a bispo ajoelhamos quem já viu isso pensa num aperto que eu passei e eu e a bispo e eu e a bispo e eu e a bispo mas eu pensei nisso aí ezequiel estava certo de que aqueles ossos poderiam reviver bispo não não mas Deus falou que profetiza quando eu vi aquela mulher lá que era da minha cor estava branca sem respirar eu falei essa e já era mas ele mandou profetizar eu falei ela vai levantar tem horas que você olha assim e fala não adianta eu profetizar ou seja não adianta eu orar não adianta eu ir à igreja não adianta eu ir à reunião adianta sim sabe porquê? profetizar é a sua parte fazer reviver é a parte de Deus aprende isso aprende isso imagina o ezequiel profetizando e balançando aqueles imagina o ezequiel profetizando pegando aquele fêmur lá seco pegando aquele crânio parecendo o esqueleto lá do filme do He-Man guarda aí estou falando ele sabia que não podia reviver mas o que que Deus quis fazer? passar para nós que a nossa parte no milagre é mínima a nossa parte é agir obedecer que não é difícil e fazendo isto a mão de Deus faz acontecer o que eu e você queremos presta atenção eu tenho sonhos quem tem sonhos? uma senhora lá em São Paulo estava internada com câncer no estado terminal está gravado lá o médico o médico falou olha a família dela pode entrar vocês não podem entrar aqui mas acompanha ela porque ela não vai voltar mais e ela disse no testemunho ela sonhou e aí eu e a bispo entrávamos no quarto dela sentamos na beira da cama dela filhinha Jesus te cura ela sonhou sonhou acho que ela ficava pensando na gente ah meu Deus se sorrasse por mim se eles soubessem e no dia seguinte como ela estava com o semblante mudado falando com a família conversando o doutor submeteu ao exame e caiu sentado a mulher está acurada só com um sonho ela sonhou com quem sonhou com um casal comedor de giló quiabo acho que a bispo não come giló não quiabo ela come macaxeira ela come acho que a amargor ela não come você come giló você come giló então come nunca vi você come giló não frito tem que ser frito sonhou com casal de pecadores e o milagre aconteceu quem sonha com Deus faz qualquer osso reviver se o seu sonho é acompanhado com o sonho de Deus como Jacó Jacó sonhou e viu uma escada estava no meio do deserto ele falou que os anjos subiam e descer viu a escada e até o céu esse é o sonho de qualquer eletricista uma escada que vai até o céu o Jacó viu o Jacó era doido ou sonhador era sonhador ele falou eu sonhei a escada e até o céu isso é coisa de crente é doido a escada e até o céu Jacó estava sozinho no deserto na miséria com fome sabe o que ele pediu para Deus ele falou se o senhor me der comida pão para comer no caminho roupa para eu vestir pediu mais alguma coisa né paz eu vou ser dizimista não foi? falou olha lá ele falou de diz mas aí certamente eu te darei o dízimo só queria roupa e coisa agora põe lá na frente a Bíblia diz assim e o homem se tornou riquíssimo ou mais e mais rico olha lá e o homem o Jacó se tornou mais e mais o que? teve muitos rebanhos virou o rei do gado ó e servas e servos e camelos e jumentos estava no deserto sozinho querendo arrumar uma namorada para casar quem vai casar com um cara que não tem nem cama para dormir quem vai casar com um sujeito que não tem uma casa que não pode alugar aliás não tinha nada nem comida mas também não tinha ninguém para ele casar ali não é que ele foi andando e como ele fez uma oração apareceu a Raquel aí botaram a Lia no lugar a história é complicada mas no final das contas o homem se tornou mais e mais por quê? porque sonhou igreja quem acredita no que o Valdemiro fala? levanta a mão então escuta o que eu vou te falar aí ó tem testemunho aí sonhou comigo foi liberto peraí peraí fica quieto fica quieto vai voltar para São Paulo fica quieto ó deixa eu dizer uma coisa para você ninguém nem pastor nem apóstolo nem juiz nem médico nem deputado nem prefeito nem governador nem presidente nem ministro do STF nem rei de país nenhum nem uma força corta para mim aqui nem um poder pode impedir você de sonhar e de realizar os seus sonhos não diga o bispo fulano o pastor cicrano o padre não o deputado o prefeito o governador o presidente esquece os sonhos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida